Jesus, Jesus, estende-me forte a Teu, estende-me forte a Teu, Jesus, 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 confido em Teu, confido em Teu. Amém. Ti laudo, Ti adoro, caro Jesus, estende-me forte a Teu, estende-me forte a Teu, Jesus, Jesus, Jesus. O teu nome é a potência que morre, que morre, O teu nome é a potência que morre, O teu nome é a potência que morre, O teu nome é a dolceza, Gesù. Mai voci nero se resti con me, Mai voci nero se resti con me, Caro Gesù, caro Gesù, Eccomi qua, caro Gesù. O teu nome é a potência que morre, 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 O teu nome é a potência que morre,